Já está marcado para 31 de maio o lançamento de um novo SUV da Caoa Cherry. Na verdade, uma jogada de mestre dessa empresa brasileira que já tinha o Tiggo 2X. Ao invés de lançá-lo numa nova geração, bem mais moderno, ela preferiu manter o Tiggo 2X e inventou agora o Tiggo 3X, com um novo estilo, inclusive o novíssimo motor 1.0 turbo, flex, três cilindros, 120 cv com o mesmo câmbio CVT do sedã Arizo. Por uma extrema coincidência, o Tiggo 3X vai ter mais ou menos as mesmas características, mecânica semelhante e preços estimados entre R$ 95.000 e R$ 115.000, só um pouquinho mais barato que o novíssimo SUV que a Fiat traz para o mercado em setembro.